A Bão, que é um evento que acontece em Santa Cruz de Minas, está entrando em sua segunda edição e eu estou aqui com o coordenador geral desse evento, que é o Francisco de Assis. Seja bem-vindo, Francisco. Francisco, o que é a Bão? Bão é Bienal de Arte Urbana Mineira. E o que vai acontecer, então, durante a Bão? Fala um pouco sobre esse projeto. Então, o Bão é dividido, a Bão, o Bão eu não deixo solto, ele é dividido em três partes, que antes acontece o Bão Ensina, que é onde a gente tem oficinas de formação, exclusivamente nessa edição para a população de Santa Cruz, as crianças do ensino público. E depois acontecem as Bão Sessions, que são ações de divulgação do evento, que acontece previamente também, em junho, julho. E, por fim, o momento final. Ah, sem esquecer da galeria, claro, que antes a gente faz o grafite na rua para as pessoas que estão passando, então é interessante do evento deixar ali um legado, deixar algo para a comunidade depois que o evento termina. Então, necessariamente, o evento não acontece só nos dias seis e sete. Apesar de estar marcado para o dia seis e sete, quando chegam esses dias, o nosso objetivo já está cumprido, aí é só curtir. E onde vai acontecer, então, nos próximos dias, os eventos vão acontecer onde? É a pintura da galeria na Estrada Real. Esse evento é para os grafiteiros e a gente não tem uma estrutura para receber o público para acompanhar a pintura. Porém, para suprir essa falta, a gente criou esse momento aqui. Além de ter a curtição, onde vai ter show, workshop, vai ter a presença do encontro de MCs, vai ter batalha de rap, vai ter um workshop de yoga também, super legal, de manhã. Então, esse dia é no dia seis e sete, no marco zero da Estrada Real. Porém, a pintura é no dia cinco. E como as pessoas fazem para participar? É só comparecer ao local? Sim, do workshop é só comparecer, não precisa de inscrição prévia. O evento é totalmente gratuito. A única restrição foi na oficina, que a gente quis direcionar mesmo para o ensino público, porque a gente viu que faltava um pouco de pertencimento. Por mais que a gente tenha outros eventos, às vezes a população de Santa Cruz de Minas não participava. Então, a gente fez essa questão de mostrar que o evento é para eles mesmo. Então, está todo mundo convidado? Todo mundo convidado. Muito obrigado, Francisco. Então, fica aí o convite para vocês que gostam de arte urbana, que gostam de aprender um pouco mais, Adriano Moura para o Jornal Regional. Obrigado.